É uma postura que foi nada mais, nada menos do que uma Yamaha WPR, lá com 150 hectares, com uma reparação de ambiente para as condições, que infelizmente não vamos poder estar aqui hoje, pois ainda está em fase de deparação. O que é que foi? Desculpa, estava aqui, o meu Ineer, o Bel, a ter uma informação da LG, eu acho que é somente um termo em prata que vai estar aqui. Vamos então chamá-lo? Quem é aqui? Vamos ver um termo em prata. Por exemplo, isto será muita areia para a tua caminhoneta, mas ficar só tomada. Por acaso não é de caminhoneta, pica, pica-bizu, fica lá muita areia, mas às vezes são de certo que temos areia de todo lado, até de duas rodas. São quantos esquemas da areia que separam o pescoço da cara? Eu queria fazer esta pergunta. O que eu queria fazer? Onde vai estar? Muito. Dentro de caminho de fogo, se eu ficar tão forte, cá no Portugal apanhamos mais areia. Mais areia. Fogo-vos pelo dentro deste caminho. Ah, está bem. Gostei. Muito bem. Olha, como é que surgiu esta ideia? Como é que lançaste este desafio, esta aventura lá atrás? Por acaso, eu já há muitos anos de fogo, eu tenho 16 anos de cadeira, e sempre dizia ao meu pai que não achava piado nenhum lá de cara, e que tudo isso não me entendas, e que muito mal o que muitas vezes vem, os chuveiros sós. Mas depois de ir uma vez ao deserto e acompanhar situações como esta, porque é que andar 17 horas quase em torrar a moto e andarmos de noite no deserto, e percebermos que o deserto é uma paixão, e uma vez indo lá, era muito difícil deixar-nos tudo e não conseguir ir ao deserto. E, se conseguir, vou... Não, vai sozinho. Vou sozinho. Mais, muito mais vezes lá cá. Neste dia eu andei 17 horas de moto, com a rola assim, e depois foram 36 horas seguidas para chegar ao momento. Exatamente. Isto é claro que eu tenho imagens de lá quando o Pedro vem de prata além de fronteiras, uma das imagens mais somenhadas dos canais disruptivos. Há pouco ali 9, alguém me deu uma boa dica. Se alguém sou um prêmio com uma atividade, muito obrigado pela dica, um prêmio com uma atividade de ser guerreiro, poderias ganho em montanha de ouro. Como é que te sentes feito isso? Isto mesmo, aquele espírito que tu queres português, até aqui para lá. Acho que é o meu espírito português é esse, ajudar-nos uns aos outros, e quando... Eu sempre sei educado e quando me mete uma coisa na cabeça, tenho uma determinação que tenho de chegar ao fim, e o objectivo de Dakar principal é chegar ao fim, depois é um bom resultado, e temos que lutar muito para chegar no momento de Dakar. É um bocadinho que dá muito seguramente também. Os pilotos aqui, os pilotos aqui. Ah, os pilotos, talvez. Os pilotos, este ano foram pilotos espíritos a ver. Vamos ter o Luís Ferreira, que é um dos pilotos mais jovens e promessas nacionais que existem no nosso país. O Luís tem 20 anos, e vai ser o piloto mais jovem no Dakar 2 mil euros. Podia apresentar-te-o muito bem, e hoje estamos ao palco, por favor. Portanto, é um novas cores... O Luís Ferreira. O Luís Ferreira. Olá. Temos o João Rosa, que é aquele que já de uma profissional tem varias... vale como é o de alto alto baixo. A gente tem vários. João Rosa. Vem daqui daquilo, profissime... Luís, não é cheirou? Os pacientes em Brasileiro já estão a fazer o tempo de cem deus. Helena, eu tenho muito a as provas de nós há sempre 15 anos, que eu lhe perdi neste tempo que o senhor desejava ter novas estes piensas, mas vai ser muito a noite, a ver o que vai ser as provas de teatro a vases também. Acho que o paciente vai ter novas estes piensas. Tem-se alguém pelo menos ao dia, mas depois de vier, mas a experiência vai crescer no dia, mas o que vai ser para a FGH? Nesta altura, eu penso que sim, para preparar a FGH, seria uma prova tão longa, que seja assim, e até agora a questão de dificuldades, que são opinadas com os cem deus, e a mulher estava preparada bem. Nós já explicamos como é que foi? Olha, é tua primeira vez que eu soube o ato, e eu juro, é a primeira vez que eu soube a transfigência. Quer dizer, eu acho que uma prova tão longa, temos que acreditar mais pelo sorte, e espero que tudo gola bem, e que os senhores, todos os nossos objetivos, que o meu pescaço façam a buscar a lagar, e a ligar a experiência para os próximos anos. O João, o João também não é nenhum novato nestas coisas, pastor João. E pronto? Não, só um problema, a questão de vida contada, a gente espera o outro, a gente espera a equipe para a alta. Depois do meu entretenimento, estás de volta a descer de força? Descer de força. É... Vamos ver. Eu queria que o pensamento tem que ser desse. Eu queria que o pensamento tem que ser desse, é muito bom. Muito bem, agora o projeto, estou bom um pouco. Claro que eu posso deixar para baixo chamar o Luz, que estou a ser...